Se você pensa que meu coração é de papel Não vá pensando, pois não é Ele é igualzinho ao seu e sofre como eu Por que fazer chorar assim a quem lhe ama? Se você pensa em fazer chorar a quem lhe quer A quem só pensa em você Um dia sentirá que amar é bom demais Não drogue amor ao léu Meu coração que não é de papel Por que fazer chorar, por que fazer sofrer Um coração que só lhe quer O amor é lindo, eu sei E todo eu lhe dei Você não quis, jogou ao léu Meu coração que não é de papel Não drogue amor ao léu Por que fazer chorar, por que fazer sofrer Um coração que só lhe quer O amor é lindo, eu sei E todo eu lhe dei Você não drogue amor ao léu Você não quis, jogou ao léu Meu coração que não é de papel Não drogue amor ao léu Meu coração que não é de papel Não drogue amor ao léu Meu coração que não é de papel Não drogue amor ao léu Meu coração que não é de papel